Olá a todos e todas, me chamo João Vítor Nascimento de Palma, sou graduando no curso de bacharelado em Física na Universidade Federal de São Carlos, no campus de São Carlos. Hoje, sou membro do Laboratório de Materiais Multifuncionais Nanostruturados e nos últimos anos tenho desenvolvido projetos de iniciação científica com bolsa do PIBIC com apoio financeiro do CNPq. Nas áreas de síntese de nanopartículas aplicadas como fotocatalizadores e sensores de gases tóxicos. Estes trabalhos têm sido realizados sob a orientação do professor Luiz Fernando da Silva. Atualmente, meu projeto de pesquisa visa o desenvolvimento de nanostruturas de SNO2 ferro sintetizadas pelo método de hidrólise. Nosso principal objetivo é aplicar estes materiais como sensores de gases tóxicos, mais especificamente o gás ozônio. A escolha do composto SNO2 se deve ao seu potencial multifuncional, em especial como sensor resistivo de gás. Além da possibilidade de preparar este material na sua forma nanostruturada, o que favorece a atividade sensora do material. A utilização destes materiais como sensores de gases tóxicos e ou nocivos tem sido alvo de diversos estudos, pois a presença de alguns gases na atmosfera terrestre acima de determinados limites de concentração podem causar danos tanto ao meio ambiente quanto aos seres humanos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o gás ozônio acima do limite de 100 partes por bilhão pode ser prejudicial à saúde humana. Portanto, é essencial o controle e o monitoramento da qualidade do ar. Uma das maneiras encontradas para o aperfeiçoamento dos óxidos metálicos semicondutores quanto ao seu desempenho em sensor é por meio da introdução de determinadas impurezas ao material de interesse. Esse processo permite a criação de diferentes tipos de defeitos no material, os quais visam aprimorar a atividade catalítica, proporcionando uma melhor performance sensora ao material. Após a síntese do SNL2 ferro pelo método de hidrólise, as amostras obtidas são caracterizadas pelas técnicas de difração de raios-x, espectroscopia de absorção de raios-x, realizados no Laboratório Nacional de Lucíncrotron, e microscopia eletrônica de varredura e transmissão. Essas técnicas são utilizadas para caracterizar as propriedades estruturais e morfológicas das nanostruturas de SNL2 ferro, e então relacionar com as propriedades sensoras. No caso das medidas de detecção de gás, as amostras são mantidas a diferentes temperaturas de aquecimento e expostas a diferentes concentrações de gás ozônio. Durante todo o processo, monitoramos a resistência elétrica da amostra, na presença e ausência do gás ozônio, onde a variação da resistência elétrica está relacionada com a sensibilidade do material. Mais recentemente, estamos investigando sensores de gás que funcionam à temperatura ambiente, sob ativação de luz ultravioleta. Resultados preliminares são promissores e indicam boa atividade sensora das amostras de SNL2 ferro quando ativadas por luz. Estamos finalizando um artigo com esses resultados e espero que em breve sejam publicados. Agradeço a atenção de todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho